Hoje eu vou comprar 100 mil reais em Bitcoin e ver o que acontece após 30 dias. Vocês podem ver aqui na Quantify, estou com 17.545 dólares e 70 cents. O dólar hoje, quando nós estamos gravando, tá 5,79, ou seja, 17 mil e poucos dólares já daria aí os 100 mil reais. E no dia que nós estamos gravando esse vídeo, o mundo inteiro tá um caos. E pra situar todo mundo, o que tá acontecendo, nós temos que voltar um pouco. Então, quarta-feira, teve a reunião do Banco Central lá dos Estados Unidos e o Powell deixou muito claro. Se os dados econômicos estiverem vindo de acordo, em setembro teria o primeiro corte na taxa de juros. E nessa hora, os mercados já se animaram. Que no final das contas, quando começa a cortar o juro, volta a liquidez pro mercado e ele ia cortar os juros antes da economia começar a crachar. Porém, aí sexta-feira vieram alguns dados econômicos, nada bons. Primeiro deles foram as novas vagas de emprego. Então a expectativa do mercado era de 176 mil. Porém, veio 114, muito abaixo do esperado. Ou seja, com esse dado dá pra ver que a economia tá desaquecendo e tá desaquecendo muito. Outro dado que veio ruim, desemprego. A projeção era 4.1, veio 4.3. E historicamente, quando os dados vêm dessa forma que vieram, nós já estamos dentro de uma recessão. Ou seja, a economia tá retraindo, o que faz com que os lucros das empresas venham a menor. O principal ponto que nós estamos passando agora se chama incerteza. E quando existe essa incerteza muito grande, o que muitos chamam de risk-off, o que acontece? Os investidores, os institucionais, quem tem muito dinheiro, pega tudo aquilo que tem mais risco, renda variável, vende, vai pra dólares pra esperar e ver o que vai acontecer. Outra coisa que aconteceu foi lá no Japão. Então eles subiram o Banco Central japonês, a taxa de juros, sendo que isso não acontecia há muitos, mas muitos anos. Um dos fatores que fez com que eles subissem os juros foi porque o Yen tava perdendo muito valor frente ao dólar. E depois que eles subiram os juros, vocês podem ver aqui que ele deu uma recuperada. Puxando pra um mês, a subida veio forte. O que acontece? Por conta dessa subida de juros, a bolsa japonesa começou com uma grande queda. Como vocês podem ver aqui, no último dia caiu 12%, no último 5 dia 17%, no último mês mais de 23%. Teve até o Circuit Breaker, que quando o mercado tá caindo com muita força, eles vão lá, fecham pros investidores. Pensarem melhor no que eles estão fazendo, depois o mercado abre de novo. Rolou o Circuit Breaker aqui, vários né, Renan? Na época do Covid lá em 2020. Então com todo esse medo, bolsa japonesa caindo, bolsa americana também caindo 7%, e o Bitcoin não ficou de fora. Somente nos últimos 7 dias, ele caiu mais de 20%. E vocês podem ver que ele até deu uma recuperada, chegou a 54%, agora tá 53% e pouco. Porém, ele chegou a bater abaixo de 50 mil dólares. É que aqui não aparece, mas chegou a bater 48%. Então se existia alguma dúvida que os Estados Unidos iriam cortar a taxa de juros, ela deixou de existir, porém o ponto é o seguinte, que o corte na taxa de juros é importante pro mercado voltar a subir, mas ele é mais importante ainda, o que não aconteceu, que fosse cortado no momento certo. Quando existe esse corte na taxa de juros, porém o mercado já desaqueceu, a economia já desacelerou, ele acaba gerando ainda mais quedas no mercado. Então nós não sabemos o que vai acontecer, o mercado pode se recuperar agora rapidamente, como ele pode cair um pouco mais, porém eu vejo que é uma excelente oportunidade pra começar a comprar. Os Estados Unidos vão começar a cortar os juros, em algum momento a liquidez vai voltar pro mercado, o que faz com que bolsa, criptomoedas voltem a subir. Em 2020, na época do Covid, foi a mesma coisa. A crise chegou, os Estados Unidos cortaram os juros, inicialmente os mercados caíram, porém depois já voltou a subir. Porém, como tinha muita liquidez, o dinheiro tinha que ir pra algum lugar, eles já se recuperaram rápido. E hoje em dia, o mercado cripto tá muito mais maduro, nós temos ETF spot de Bitcoin, de Ethereum, a liquidez vai voltar pro mercado, os Estados Unidos vai ligar a máquina de imprimir dinheiro, esse dinheiro vai ter que ir pra algum lugar, o que eu vejo que vai fazer uma grande alta nos mercados aí, mercado cripto também, Bitcoin e Ethereum. Então eu vou comprar aqui com vocês, porém eu não tô comprando todo o dinheiro que eu vou aportar, então eu vou comprar 100 mil por mês, agora é agosto, vou comprar setembro também, outubro, novembro, 17.500 dólares, vou clicar aqui pra converter, vou colocar em Bitcoin, 0.32 Bitcoin, faz mais de anos, né Renan, mais de um ano e meio que nós não aportamos em Bitcoin, e agora eu vejo que chegou o momento, confirmar, beleza. E pra você que também quer comprar Bitcoin, quer investir no exterior, a corretora que eu tô usando e a parceira do canal é a Quantfury. O link aqui na descrição, você cria tua conta e colocando o código gêmeo, e fazendo o primeiro investimento equivalente a 50 dólares, você recebe uma recompensa em Bitcoin. Vai aparecer aqui no presentinho recompensas, e ela vai de 3 até 250 dólares. E a Quantfury é uma corretora 100% taxa zero. A proposta desse vídeo é mostrar o que acontece após 30 dias, porém qualquer pessoa na hora de investir em renda variável, de comprar Bitcoin, não tem que estar esperando um resultado após 30 dias. Eu vou mostrar o que aconteceu, porém eu tô comprando pro longo prazo. Estamos de volta uma semana depois, e obviamente que eu não faço nenhum tipo de investimento, esperando que uma semana depois, eu esteja lucrando e esteja ganhando dinheiro, porém voltando um pouco pro cenário macro. O que aconteceu? Então, a exata, uma semana atrás, pra madrugada de domingo, eu lembro que eu tava conversando com o Renan, que tava tudo despencando, o mundo todo em desespero, porque a bolsa lá do Japão, tava caindo quase 20%, e o Bitcoin, as criptomoedas, que é o mercado 24 barra 7, então você pode negociar a qualquer momento, estava aberto e estava despencando. Porém, logo na segunda-feira, nós gravamos assim que o mercado estava abrindo lá nos Estados Unidos, e muita gente esperava que ia despencar, nós já estávamos no meio de uma recessão, porém o mercado acabou absorvendo isso, não foi tão trágico quanto o esperado. Vão sair dados econômicos essa semana, a possibilidade de nós entrarmos em uma recessão não acabou, porém o que aconteceu com o preço? Depois de falar tudo isso, né Renan, que o preço acaba sendo o que eu comentei, não adianta queira ficar entrando, vendo se está ganhando dinheiro uma semana depois, mas enfim, quando nós compramos o Bitcoin, há uma semana ele estava por volta de 53 mil dólares, ele estava mais ou menos por aqui, nós não compramos no fundo obviamente, que ele chegou abaixo dos 50 mil, nós compramos a 53, ele subiu e chegou a bater mais de 62 mil dólares, e agora nós estamos por volta quase de 59 mil dólares. Quando nós compramos estava por volta de 17,500, agora quase 19,500, uma valorização de 10%. Atualização para vocês, pessoal, hoje é dia 23 do 8, nós compramos aí os 100 mil de BTC no dia 5 do 8, e hoje teve Jackson Hole, um evento lá do Banco Central Americano, e o Powell deixou claro, está até a notícia para vocês, chegou a hora de ajustar a política de juros dos Estados Unidos, diz Powell, presidente do Fed. Basicamente ele deu a entender que vai ter corte a taxa de juros, que a inflação já está encaminhada, e por conta disso, o Bitcoin acabou subindo, fora também que a oferta monetária no mundo todo está crescendo, dinheiro está sendo impresso, e historicamente quando tem mais dinheiro na economia, o Bitcoin e criptomoedas têm subido. O Bitcoin está agora em 64.472 dólares, e a nossa posição que nós compramos aí 15 dias atrás, quase 15 dias, certo Renan? Um pouco mais de 15 dias. Está em 21.245 dólares. Quando nós compramos Bitcoin, ele estava, até fiz a regra de 3 aqui, que vocês podem ver, que ele não mostra o preço, mas ele mostra, que eu converti, que os 17 mil dólares, viraram 0,329 Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin estava exatamente em 53.216 dólares. Lembrando que no curto prazo, não tem como você ter uma bola de cristal e saber para onde que vai. Mas no longo prazo, eu continuo acreditando que o Bitcoin vai continuar se valorizando, porque da mesma forma que ele chegou e falou, não, vamos cortar os juros, já chegou na hora, ele poderia ter falado outra coisa, né Renan? Exatamente. Não, não vai dar para cortar os juros ainda, e falar se não está no que o Fed gostaria. E consequentemente, o mercado sofreria. Vamos lá, pessoal. 30 dias se passaram, eu vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu. Mas que fique bem claro um único ponto. Que durante todo o vídeo, eu falei de dados macroeconômicos, que isso movimenta o preço para cima, movimenta o preço para baixo. Porém, isso no curto prazo. Agora, para o longo prazo, na minha visão, não existe outro caminho. O Bitcoin é uma moeda descentralizada, não existe nenhum banco, ou governo por trás, e com ele, qualquer pessoa pode exercer a sua liberdade. Então, você comprou, mandou para a sua carteira privada, fez a custódia da forma correta, ninguém pode tirar isso de você. E a cada dia que passa, mais pessoas têm visto o valor nisso, por conta que diversos governos do mundo, cada dia, estão mais autoritários. A oferta de Bitcoins no mercado é extremamente limitada. No máximo, existirão 21 milhões. Tivemos o halving em abril desse ano. E aí, o que aconteceu com esse halving? A oferta de novos Bitcoins no mercado caiu pela metade. Então, antes, era de 6,25 Bitcoin por bloco minerado. Agora, é de 3,125 Bitcoin por bloco minerado. Ou seja, a oferta de novos Bitcoins entrando no mercado caiu. E se a demanda continua crescente, tem uma subida no preço. E isso foi o que aconteceu nos últimos 4 halving do Bitcoin. Então, nos outros ciclos, ele ficou lateral durante um certo tempo e depois subiu. Da última vez que nós aparecemos aqui, o Bitcoin estava em 64 mil dólares. E atualmente, nesse momento, ele está em 56. Eu vejo que uma boa parte dessa queda foi por conta de dados macroeconômicos que vieram ruim. Muitas pessoas estão com medo de recessão. Outro ponto é que daqui duas semanas, dia 18 desse mês, vai ter reunião lá no Banco Central Americano. E uma coisa é fato, o mercado todo já precifica que vai ter corte na taxa de uso. Agora, o ponto é se eles vão cortar a 0,25 ou se vão cortar logo o 0,5. E atualmente, nós já temos uma liquidez na economia maior. O que isso quer dizer? Que nós temos mais dinheiro circulando no mercado. E quando nós temos mais dinheiro circulando na economia, consequentemente, ativos de renda variável acabam subindo. E além disso, com o corte na taxa de juros, as pessoas vão buscar ainda mais por outros ativos que tenham um risco maior. Nós temos outros dados importantes ainda na sexta-feira, principalmente amanhã, quando você está vendo esse vídeo, já saiu. E o que eu vejo por curto prazo é isso aqui. Caso os dados venham dentro do esperado, o preço continua lateral. Se vierem bons os dados, o preço, na minha visão, vai subir. E se vier ruim, pode ter um pouco mais de queda. Há um mês atrás, nós compramos Bitcoin, os 100 mil reais, a 53.200 dólares. Agora, o Bitcoin está a 56.182 dólares. Sendo que passou aí dos 60 mil. E pra nós, isso é muito positivo, porque nós iremos comprar mais 100 mil reais agora e estaremos pagando mais barato do que há duas semanas atrás. Lembrando que nós estamos comprando Bitcoin pro longo prazo. Que às vezes o camarada vai lá, vê esse vídeo, se anima, acha bacana e bota o dinheiro que ele vai ter que usar mês que vem pra pagar a conta de luz, que ele vai ter que usar daqui seis meses pra fazer alguma coisa. E na hora de investir em renda variável, com certeza não deve ser dessa forma. Estamos com 20 mil dólares aqui na Quantifury, o que dá mais de 111 mil reais. E eu vou comprar com vocês tudo em Bitcoin novamente. Lembrando pra você criar tua conta na Quantifury e receber uma recompensa em Bitcoin no primeiro investimento, tá no link da descrição. Então eu venho aqui, beleza. No caso eu vou colocar aqui pra converter mesmo. Vou pegar tudo. Vai dar 0.35 Bitcoin. Cliquei aqui, convertido. Com toda a perspectiva econômica aí pro futuro, acredito eu que daqui um ano vai ser extremamente difícil ver o Bitcoin nesse patamar. Você pode voltar aqui. E nesse vídeo aqui, nós investimos na prática, com o nosso dinheiro. Comenta aí se você tem Bitcoin na sua carteira. E até o próximo vídeo.